E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou na Alvorada do Sul, agora vou voltar com o monstro, com as bagagens ali, né? Eu vou voltar para a de São Paulo. Hoje é viagem de aviação moto, vocês viram o que aconteceu na aviação Andorinha, né? Como que foi a viagem, quando eu vim de São Paulo para a Alvorada do Sul. Vocês acompanharam um pouquinho do como foi aqui, que foi a primeira viagem que eu fiz intermunicipal, foi bem bacana. Se não viram, tem os vídeos aí no canal. Também acompanharam a troca do pneu do monstro, que foi a primeira vez que furou, troca do pneu não, conserto do pneu, que foi a primeira vez que furou, né? O pneu dele. E agora a gente começa a saga para voltar para São Paulo. Agora é a aviação moto, vamos ver se a gente não vai ter nenhum problema com o transporte do monstro, acredito que não, acredito que vai ser tudo de boa. E depois vocês vão vendo aí, vai acompanhando. Uma coisa bacana é vocês guardarem esses vídeos para quando vocês forem viajar, poder mostrar que sim, é normal, as pessoas viajam com patinete, tá? Vamos lá, acompanha aí como vai ser a viagem com a aviação moto hoje. É isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tranquilo. Tudo beleza. Tá ali guardadinho. Tudo certinho. Vamos lá. 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 E aí pessoal. Acabei de chegar aqui a rodoviária de Barra Fundo. Deu tudo certinho a viagem, tá? Vocês viram que embarquei legal, tirei legal o monstro de lá. Vi a sua moto de parabéns. Tanto no transporte do monstro, quanto no conforto, tá? Então realmente é um ano de desleito. Diferente do que aconteceu com aquele ano despertado da Andorinha da primeira vez, né? Quando eu fui com o Mato Grosso do Sul. E é isso aí galera. Então acabou agora essa parte da... Dos vídeos das viagens pra enquanto. Foi legal passar no Mato Grosso do Sul. Fazer aquela viagem intermunicipal lá. Foi bem bacana isso daí. A experiência que eu tive. Passei o final de ano com a família. E agora estamos de volta aqui em São Paulo pro dia a dia, tá? Vamos lá. Vamos fazer mais vídeo. Se inscreve no canal. Deixa seu like aí. E escreve aqui pra gente nos comentários quais os próximos outros vídeos vocês gostariam de participar. Gostaria de me ver aqui no canal. Lembra que vocês podem se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, tá? Lá a galera interage bastante. Foi bacana até na descrição do vídeo. Vamos lá galera. Um pouquinho cansado da viagem aqui, mas estamos aí. É isso aí. Abraço.